Olá, beleza? Aqui que eu sou lá, é o Doninho Aragão. Estamos aqui para mais um vídeo de curiosidade de futebol, beleza? Nessa vez aqui, uma notícia que saiu hoje de manhã que a Roma é vendida por novo acionista por 591 milhões de euros. Sim, aconteceu hoje o mês aí. É, e como vocês viram, eu entendi o Natame, também. Com sócio norte-americano, The Friedman Group, comprou em 300,6% da nações do clube italiano. A Roma anunciou nesta quinta-feira a venda de 36,6% da nações do clube, do clube, para o consórcio The Friedman Group, da propriedade do estado unidense, né, dos Estados Unidos, Dan Friedman, por 591 milhões de euros, que hoje dá equivalente a 2 bilhões e 900 milhões de reais, mais ou menos, beleza? Após o mês de negociação, parte dos contratos foi assinada na noite de quarta-feira, mas o documento definitivo deverá ser concluído apenas no final do mês, né, mas eles já anunciaram, beleza? De acordo com a nota oficial, a Roma tem o direito de ficar com parte do depósito feito pelo The Friedman Group, caso o negócio não seja concluído até o dia 17, né? É, porque pode acontecer a revir a volta, etc. É, se a internação for concluída dentro do prazo estipulado, a obrigação de oferta por parte do consórcio norte-americano pelos outros 13,4% das ações da Roma. Aqui é o comunicado oficial da Roma da Roma, no Twitter deles. A Roma tinha como acionista majoritário, o também americano James Palota, desde o ano de 2011. De lá pra cá, o clube italiano não custa um cheiro sequer que o saque principal. Seja verdade, né, os caras devem ter buscado um novo ar aí, né? Aí vendeu o clube pra outras pessoas. A Roma terminou o italiano em quinto lugar, com 70 pontos. É, no caso dessa temporada de 2010 e 2020. Nessa quinta-feira, o time vende em campo pelas oitavas de final da Liga Europa, contra o Sevilla, da Esplê. Confronto com o Batilha Única, na cidade de Duisburgo, na Alemanha, beleza? Então tá aí a notícia de que o time da Roma foi vendido, beleza? Com o seu DVD aí. Então galera, esse foi o vídeo aí de que a Roma da Itália foi vendido para um bilionário americano aí, beleza? Por quase 600 milhões de euros, beleza? Se você gostou daí, se gostaram, já deixa o like pra fortalecer o seu canal. Se inscreva caso você não for inscrito, beleza? E ative o sininho para que o YouTube esteja vendo todos os meus vídeos pra você, beleza? E comentem aí nos comentários também, o que você dá sobre essa venda aí, se foi boa ou não. E o que você acha que vai acontecer com a Roma, beleza? Então é isso, vou ficar por aqui. Falou e fui!